olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim apresentando essa é a suzuki gsx s750 pense numa motinha bonita essa daqui a 2018 olha só que coisa bonita a gente acho que está começando a me apaixonar por essa moto olha só mostrando os detalhes dela um bonito olha o tamanho desse disco na roda dianteira com suspensão dianteira invertida disco duplo gente olha é uma senhora moto na moto de respeito mais uma vez agradecer que os meninos da osk veículos aqui na cidade luiz eduardo magalhães eu vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo vigente e aqui na telinha para vocês caso vocês têm interesse vamos nos aproximando olha só esse banco de partido dá um ar mais esportivo esse tanque que é bem robusto na gente olha que tancão bonito vindo aqui para a parte do outro lado tá bem limpa gente apesar dela são a 2018 olha como tá arrumada essa moto tá impecável na verdade para os padrões luiz eduardo nossa ainda não tinha visto em 2018 tão impecável assim tem esse pequeno detalhezinho aqui no tanque só mas para luiz eduardo de escaração tá top demais essa moto vamos lá a gsx ela tem 114 cavalos a 10.500 rpm o torque dela é de 8,26 kg a 9.000 rpm esse ela possui um câmbio de 6 marchas gente o peso seco dessa moto é de 187 kg bem pesadinha na verdade aqui vai soldar ó tá senta apontar sem a ponteira pneu que calça ela na dianteira ela temos aqui um belíssimo 120 70 17 e lá na traseira nós temos um 180 55 17 vamos usar o que interessa vamos ver a parte de cima né ver como é o conforto dela você é um anexe ela tem uma posição um pouquinho mais gostosa coisa do que uma esportiva na verdade né gente e aqui olha só eu de cima a esqueci de falar a gente a altura do banco dela é de 82 cm olha eu tenho um metro e 68 não sou um cara muito alto gente pra mim é muito boa até o pé que geralmente eu não costumo não costumo adaptar direito aqui ó meu pé abraça muito bem esse tanque vamos ver o painel dessa máquina vou descer para vocês bem completa né com indicador de marcha é o trip trip a e trip b gente tem também o conta giros dá uma bem legal nessa moto não é verdade bem bonito vamos dar uma ligadinha para a gente ver o barulho dela gente e aí 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 o pessoal não vou acelerar muito que eu não sei se essa moto foi ligada hoje ainda então não vou irei acelerar forte porque vocês quem sabe moto esportiva ela precisa um tempinho a mais para lubrificar então é melhor você ligar dá poucas acelerar não corte giro gente com moto dessa que é muita potência e você pode ferrar esse motor tá ok olha só detalhe isso nem sim e aí motosão forte né acho que eu tô começando a me apaixonar pela gs hahaha falar a verdade gente eu não sou um grande fã da suzuki eu acho que a suzuki tem algumas preguicinhas apesar que esse modelo é o mais velho é o mais antigo olha só setas a mais nova já tem aquele quezinho a mais né setinha em led mas eu não sou um grande fã da suzuki mas essa moto é linda demais tem um ronco esportivo né detalhe nome suzuki a iluminação ainda é a loja não lâmpada loja na dianteira mas tem esses ledzinho aqui tem esse detalhezinho aqui que é bem legal tem essa lâmpada zinha também gente não é led não é lâmpada normal mesmo olha no modelo mais novo é o mesmo desenho pelo menos ela costuma modernizar e essa moto olha como é grande e aí curtiu a suzuki gsxs 750 então deixa aquele like se inscreve no nosso canal e pessoal mais uma vez agradecer os nossos colegas aqui da west caveiros aqui na cidade de luiz eduardo magalhães deixar o contato deles aí o instagram do pessoal tá ok pessoal muito obrigado por me ouvirem até agora tchau tchau